Eu levanto cedo com a fé dentro do peito Como nossa gente sou mais um batalhador E tenho orgulho da minha história Porque cada passo meu tá na minha memória Sou que nem você, um coração trabalhador Vou te falar, ah, Diogo Lourenço pra renovar Ah, eu sei que não pode parar Ah, seu ideal é servir Vem resolver, agora vamos ver, fazer É Diogo Lourenço mais perto de você E a cidade toda vê Diogo Lourenço é gente da gente Sabe bem os anseios do seu povo E sabe que tem, tem muito pra fazer E é competente pra fazer acontecer E não tem jeito É Diogo Lourenço no peito É pra gente seguir mudando É coração trabalhador E não tem jeito É Diogo Lourenço no peito É pra gente seguir mudando É coração trabalhador E não tem jeito É Diogo Lourenço no peito É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Esse a gente conhece E sabe que pode confiar Lagoa da Canoa Com Deus na frente a gente vence É Diogo Lourenço, Lagoa da Canoa É Diogo Lourenço É Diogo Lourenço É Diogo Lourenço É Diogo Lourenço